Temos as interligações com o gabinete apoiando a formação de tantos africanos. Eu gostaria de começar dizendo que a subsecretária-geral apresentar na ONU, nós adoramos as siglas. Eu costumava trabalhar na ONU. E a subsecretária-geral, USG, significa subsecretária-geral, em inglês. E ela trabalha em estreita colaboração com o secretário-geral e com as suas políticas específicas com respeito à África, a pessoa principal, assessora principal do secretário-geral com respeito às questões relacionadas com a África em termos de paz, segurança e desenvolvimento. Temos, então, a nossa senhora Cristina Duarte, subsecretária-geral, que hoje falará sobre a sua experiência conosco no decorrer do tempo. Antes de ela ingressar na ONU, ela desempenhou funções importantes no seu país, Cabo Verde, e foi ministra das Finanças e do Planeamento durante uma década e foi responsável por muitos dos sucessos que vemos em Cabo Verde. Na última reunião, nós mostramos as estatísticas e vários outros aspectos do seu envolvimento em África. Ela foi diretora de um programa de reforma do Banco Mundial e foi vice-presidente do Citibank com uma exposição muito valiosa sobre o sistema financeiro internacional e o seu funcionamento. Ela liderou o governo em 2016, foi convidada para assumir cargos de governação em várias organizações regionais. Por exemplo, ela faz parte do Comitê de Expatriados e da Governação da ONU, também do Conselho Assessor de Alto Nível e membro do Comitê do Presidente Al-Kagami na União Africana para Reformas, e também faz parte do Conselho da Aliança para uma Revolução Verde em África. e também é membro do Conselho do Instituto de Liderança Africana para Desenvolvimento Estável no Goats Institute. A senhora Duarte está plenamente empenhada com o serviço público e, nesse sentido, tem sido assessora do secretário-geral, mas também o ponto focal de contato com o NEPAD e o Grupo Africano com respeito ao desenvolvimento em África. Como chefe da OSA, ela apoia o secretário-geral na promoção das atividades do sistema da ONU em África e também faz parte da Força-Tarefa Interdepartamental sobre questões africanas. Ela mobiliza a ONU e os Estados-membros e outras partes interessadas importantes na visão transformadora que está incorporada nas agendas 2030 e 2063. Temos a boa fortuna de ter o seu apoio nesta segunda edição da segunda formação que está a ocorrer com os nossos amigos em toda a África com o objetivo de capacitar as pessoas para que entendam e usem as interligações do nexo quádruplo, as interligações, os vínculos com a paz e a segurança, o desenvolvimento, assim como os direitos humanos e o humanitarianismo, todos combinados para identificar como podemos tirar proveito da coerência, da sinergia e podermos avançar o cumprimento das ODSs em África. Como mencionamos nas discussões anteriores, enquanto usamos o quádruplo nexo, também prestamos atenção a um outro quádruplo que também é importante, nomeadamente a situação fundacional do quádruplo da raça baseado na da governação que temos discutido em termos do papel da liderança para avançar as causas e como o quádruplo nexo não se implementará a si próprio. Precisamos auxiliar o processo de levar essa situação adiante e para além disso os problemas gerais que o continente enfrenta, nomeadamente a corrupção. Precisamos identificar formas de combatê-la e lidar com a questão de implementar os ODSs, assim como outra questão fundacional que é a dinâmica externa. a dinâmica externa não vai desaparecer por vontade nossa. Temos de empreender esforços concretos para nos isentarmos da situação debilitadora que enfrentamos relativa ao terrorismo no continente, que é importante para certas fontes externas, assim como instituições que são cruciais como fundação para o cumprimento dos ODSs e para chegarmos ao bom funcionamento do nexo quádruplo, assim como a falsidade de recursos ou podemos ver a Nigéria como um exemplo. Na semana passada vimos em que eu identifiquei os problemas com a Nigéria que não estão relacionados com a falta de recursos e é essencial concentrarmos a atenção nas sinergias identificadas ou seja, os quatro pilares que nós mencionamos. A nossa subsecretária geral tem sido diretamente envolvida no planeamento de um país melhor. Ela tem trabalhado nesse sentido há dez anos e é uma grande honra termos a oportunidade de ouvi-la. Ela não falará sozinha o tempo todo, mas teremos interação dos participantes com ela, partilhar as experiências dos vossos países para além das fontes de que ela dispõe na ONU. Com essa oportunidade temos a oportunidade de expressar os nossos agradecimentos à subsecretária geral e ao gabinete da assessora especial para a África, a senhora Cristina Duarte. Muito obrigado, a senhora tem a palavra. Bom dia, bom dia a todos de Nova York. Estamos muito gratos pela oportunidade de participar dessas capacitações online sobre o papel do Nexo na concretização da paz duradoura. Após o aumento da instabilidade nos últimos 5, 10 anos em África, essa questão tornou-se uma questão crucial. Professor Badejo, eu acho que esqueceram de dizer que geralmente eu prefiro apresentações breves. Esqueceram de avisá-lo, mas muito obrigado pela generosa apresentação. acredito que os participantes desta formação perguntam por que Cabo Verde foi selecionado ou por que fui convidada para apresentar Cabo Verde como estudo de caso durante a discussão do nexo, ou seja, quando discutimos como o desenvolvimento é a única forma, e quero salientar este ponto, o desenvolvimento é a única forma de concretizar a pós-duradoura. Não há outra forma. A inclusão concretiza a paz. A exclusão cria instabilidade. Estados fortes nas suas funções fulcrais criam estabilidade. Este quadro conceitual é um bom exemplo para África. Não porque Cabo Verde passou por momentos de profunda instabilidade, sem conflitos profundos, mas desde a nossa independência, desde o início da nossa nação, Cabo Verde entendeu que políticas centradas nas pessoas, políticas de desenvolvimento da inclusão, são as únicas formas de criar estabilidade. É por isso que vou falar sobre a jornada do Cabo Verde. Começamos em 1975 com um panorama muito breve de como Cabo Verde era em 1975. Podemos dizer em termos gerais que Cabo Verde não era um Estado, não era uma nação, porque éramos uma colônia portuguesa, não tínhamos o estatuto de nação em África antes do período colonial éramos povos nações. Antes do período colonial éramos povos nações. Há uma população de Cabo Verde com uma forte cultura, mas não havia capital humano capacitado, qualificado. Em 1975 houve uma fome muito intensa, a fome anterior foi de 1947, em que 30% da população faleceu, apenas 4 mil quilômetros de território, quadrados de território, e neste pequeno território, apenas 10% do território é adequado para a agricultura. Não há recursos no sentido tradicional, não há água. Em 1975 havia zero infraestrutura e o rendimento per capita na época era muito baixo. Em 1975, alguns países desenvolvidos demoraram para reconhecer a independência de Cabo Verde na dúvida de que um dia Cabo Verde poderia se tornar um Estado. e começamos a nossa jornada em 1975, em que o Tesouro Nacional tinha apenas 300 mil dólares. Esse é o nosso ponto de início do ponto de vista histórico. Desde 1975 até a presente data, todos os regimes políticos, monopartidário, multipartidário, esquerda, direita, todos os regimes políticos adotaram políticas centradas nas pessoas. Desde 1975 até agora, Cabo Verde, com bastante irregularidade, adotou políticas centradas nas pessoas. Então, em 2008, o que eu acabei de descobrir, a situação sem capital humano, com fome, sem Estado, um território muito reduzido, com apenas 10% do território adequado para agricultura, e desde 2008, em 2008, foi elevado para um país de média renda. O rendimento per cápito deixou de ser 190 dólares, mais 3.020 dólares. A pobreza foi reduzida de 49, 50% para 24%. Nós chegamos a um nível de alfabetização de 95% entre os jovens. E, nesse ano, em que Cabo Verde foi elevado ao patamar de renda média, foi reconhecido como uma das melhores infraestruturas em África. Estamos a falar de 2008, 2010. Nesse mesmo ano de graduação do Cabo Verde, Cabo Verde era considerado, estava incluído entre os 10 destinos principais e também entre os 10 principais países isso já estava em África e o sexto em África. A questão é como um país com pouquíssimo território, nós somos mais mar do que terra, sem água, que é um elemento básico, infraestruturas reduzidas, Tesouro Nacional com apenas 300 mil dólares, como este país conseguiu chegar ao nível de país de renda média em 2008? Como o professor Badejo mencionou, isso se deve ao papel das instituições, o papel das políticas e da governação para entregar um desenvolvimento inclusivo e, portanto, da estabilidade. Nos últimos 45 anos, Cabo Verde, de uma forma muito sistemática, também implementou reformas profundas e a maioria delas foram reformas institucionais com o apoio respaldado em uma forte visão e um marco muito sólido de políticas. Gostaria de mencionar primeiro as reformas políticas. Cabo Verde evoluiu de um sistema monopartidário para uma democracia multipartidária, adotando a separação dos poderes e construir uma nação democrática com a imprensa livre, eleições regulares e mais do que isso, a transferência pacífica do poder. Eu diria então que o primeiro conjunto de instituições que criaram estabilidade em África, o fato de que Cabo Verde conseguiu construir instituições políticas sólidas, geralmente pessoas gostam de mencionar o EPI. permitam-me dizer isso no começo, instituições políticas fortes e ao mesmo tempo também reformas sólidas do ponto de vista econômico, dando apoio ao setor privado. E isso aconteceu nos anos 90, depois de passarmos para um sistema com um único partido para um sistema multipartidário. Houve um programa de privatização dando assim mais espaço ao setor privado, mas o que nós fizemos ao mesmo tempo, nós construímos um sistema regulatório sólido. Porque quando houve programas de privatização, quando você faz isso, se você não estabelecer um arcabouço regulatório forte, há uma probabilidade de o Estado ser capturado por lobbies do setor privado. Assim, essa reforma tem sempre que vir acompanhada de uma reforma de forma a ter controles, controles esses fundamentais para os regimes democráticos. Da mesma forma, nós também realizamos reformas institucionais, nós tornamos toda a gestão de finanças públicas transparente, mais transparente e com maior responsabilização. Trata-se de uma reforma que aconteceu nos anos 90, só para lhes dar um exemplo do quanto é importante sermos coerentes e consistentes ao entregarmos políticas, mesmo quando há mudanças de poder. Essas reformas públicas se iniciaram nos anos 90. Nos anos 2000, já houve uma mudança na cadeia de poder, mas ainda assim, essas continuaram a ser as prioridades. Também anos depois, quando houve a mudança no poder seguinte, essas prioridades permaneceram. Ou seja, esta consistência é crucial para poder entregar e produzir inclusão e equidade. Outras reformas igualmente, como em termos de ambiente de negócios, reformas tributárias, fiscais, para estabelecer o marco fiscal mais democrático em Cabo Verde. Posso lhe dar um exemplo. Nós examinamos todos os regimes de isenção fiscal e demos acesso a todos, não apenas a alguns setores ou indústrias. Justamente tudo isso veio a inovar e a contribuir a políticas macroeconômicas. Ou seja, isso traz uma diversificação da economia, uma criação de postos de trabalho, etc. Aí estão, portanto, os esforços que foram realizados e as políticas que foram estabelecidas. E isso veio a nos trazer a essa situação de país de renda média do ponto de vista institucional e em termos de políticas. Políticas e instituições, portanto, nesses últimos 40 anos foram os grandes impulsionadores das reformas. Eu acredito que no exemplo de Cabo Verde, como isso é possível através de instituições, governação, reformas e os ativos intangíveis. Esses ativos intangíveis são muito importantes para a entrega do desenvolvimento e dessas políticas centradas nas pessoas. E quando você produz essas políticas, você está lutando e combatendo a pobreza e a exclusão. Vamos passar agora a algumas áreas, digamos, ou regiões em África que vêm experimentando muita instabilidade nos últimos 5 a 10 anos. O que é que nós estamos a ver ali? No ano passado, a USA submeteu à Assembleia Geral um relatório analisando os conflitos em África. Na verdade, é uma responsabilidade da USA, do gabinete do assessor especial para a África, conforme pedido pelo secretário-geral da ONU. Ou seja, ao gabinete foi pedido que estudasse e redigisse um relatório sobre essa questão da África a ser apresentado à Assembleia. Portanto, esse relatório do ano passado veio a analisar a forma como a falta de oferta de serviços sociais, a falta de entrega de bens públicos, como isto, em última análise, acabou alimentando, nutrindo a instabilidade na África. porque quando se não fornece serviços sociais e bens públicos, isso aí é um grande indicador da forma como os estados vêm murchando e diminuindo em alguns estados africanos. Antigamente, eu dizia que na África há várias geometrias diferentes que não se sobrepõem. essas três geografias que não se sobrepõem, na verdade, vêm sendo uma fonte de instabilidade. Eu gostaria de mencionar de forma clara quais sejam essas três geografias que não se sobrepõem na África e que vêm, na realidade, alimentando a instabilidade. Vamos começar com a maior de todas. a geografia do povo nação. Como sabem, há alguns povos nações que começam mais ou menos ali na região do Senegal indo até Camarões, ou seja, do Senegal a Camarões. mas esta mesma região tem também uma outra geografia que é uma geografia que veio do momento em que a África foi recortada em estados, em territórios. Trata-se aí de uma segunda geografia que é menor do que a geografia dos povos da Sol, o território de Gâmbia, do Senegal, etc. Mas existe ainda outra geografia que é ainda menor e é a geografia do Estado. A maior parte dos estados em África, principalmente na África subsaariana, controla o capital deixando algumas partes dentro do território intactas do ponto de vista do Estado. E esses territórios nos últimos 10 anos vêm sendo um terreno fértil para uma atividade crescente de territorialidade, buscando sempre instabilidade e conflito. do Estado. Ou seja, a ausência do Estado, a ausência do Estado. Se nós formos realmente apertar a laranja, quando a gente diz ausência de Estado, a gente está falando daquele Estado que não entrega as suas responsabilidades, água, saúde, eletricidade, estradas, educação. a ausência portanto do Estado, quando você vai lá e aperta e vê qual é o sumo da laranja, é aí que você vê a causa raiz da instabilidade em África, a causa raiz do conflito em África. Então, nós vimos a entender que para se entregar e produzir mais, é preciso investir fortemente em instituições, em sistemas, em contra-sistemas, de forma a que o Estado comece a crescer nas suas corresponsabilidades e nas suas responsabilidades centrais, não para competir com o setor privado, e não para excluir o setor privado, mas para se fortalecer nessas suas responsabilidades centrais, nucleares, de forma que a geografia do Estado comece a se aproximar cada vez mais da geografia territorial, a geografia do território. Esperando-se que mais tarde, ao longo do tempo, uma integração regional, irá produzir a geografia do território, desta vez alinhada à geografia do Estado, agora, trazê-la, aproximá-la à geografia dos povos-nação. Quando se alcança este nível de integração geográfica, povos-nação, território e Estado, aí sim podemos ver que a criação da paz será um resultado natural, mas para chegarmos lá, temos que investir em estados sólidos, construindo-se instituições sólidas e sistemas sólidos, ou seja, essa abordagem centralizada nas pessoas. E eu acredito que a nossa história em Cabo Verde, desde 1975, como eu disse, nós estabelecemos essas políticas voltadas para as pessoas e não paramos, não cessamos até hoje, que seja um único partido multipartidário, mais para a esquerda, mais para a direita, não importa. Tudo isso de forma consistente como prioridade, a construção de instituições sólidas, o investimento nessas instituições e em nome dessas instituições. Há disfunções? Claro que sim. Ainda há um grande trajeto a percorrer sem dúvida. Precisamos de mais transparência e mais responsabilização por parte das nossas instituições em Cabo Verde? Sim, é claro. Precisamos melhorar a separação dos poderes em Cabo Verde? Sem dúvida. Mas nós já percorremos um longo caminho desde 1975 e os indicadores internacionais, acredito, vêm demonstrar isso. E justamente o fortalecimento da capacidade de instituições, a criação de um Estado sólido e forte em relação às suas responsabilidades centrais, tudo isso conseguiu entregar quase todos os ODSs. Cabo Verde faz parte da lista dos países em África, se falar do mundo, os 30 primeiros países do mundo que entregam os ODSs do ponto de vista político e institucional. E a estabilidade, graças a essa abordagem centralizada nas pessoas, a inclusão, vem sendo a nossa aliada. Porque quando você tem instituições fortes e sólidas, você se torna uma nação com credibilidade. e quando você é uma nação com credibilidade, você consegue mobilizar os recursos financeiros necessários para continuar a avançar, para continuar a estabelecer infraestruturas no seu país. Estão, portanto, umas primeiras observações que eu queria fazer aqui, mas do ponto de vista de uma conversa, um diálogo, estou à disposição para responder às suas perguntas. Eu sei que temos cabo-verdianos nesta sessão. Tem um amigo muito próximo que está aqui participando e eu tenho certeza que vocês também poderão me ajudar a responder às perguntas. Então, passo de volta a palavra ao professor Badejo. Professor, seu microfone está fechado. Sim, muito obrigado. Muito obrigado por me lembrar a questão do microfone. Realmente, palavras maravilhosas. Eu pensei que eu estava esperando mais números, estatísticas, mas foi fantástico o fato da subsecretária geral partir para uma teoria, uma orientação de teoria política muito forte, fazendo com que fosse possível para nós entendermos o que precisa ser feito para a África em geral, mas, mais particularmente, com um foco em Cabo Verde, claro, para compartilhar as suas experiências e nos dizer como o seu país foi capaz de fazer isso. Eu próprio passei quatro anos e nove meses, acho, em Guiné-Bissau. e se trata aí de um país que muito lutou pela independência. Nós podemos olhar a situação de Guiné-Bissau hoje e comparar com as realizações de Cabo Verde. Eu tive a oportunidade de passar uma semana de férias em Cabo Verde em 2013, eu creio, e fiquei muito impressionado com o que eu pude ver. A forma como tudo isso foi alcançado foi trazida para nós pela subsecretária, do ponto de vista do fortalecimento das instituições e, sem dúvida nenhuma, liderança. A liderança não pode ser esquecida. Os problemas sempre existiram e existirão. o que fazer sem bons líderes. Temos bons exemplos aí, justamente, que nos ajudam a examinar o que foi feito lá e, justamente, podemos analisar essa contribuição fantástica que nos foi feita pela subsecretária ao falar da história de Cabo Verde desde 1975, nos trazendo a sua situação dos dias de hoje. Gostei muito dessa ideia das três geografias e, como, em última análise, quando se coloca essas três geografias, suas diferenças e situações juntas, ou seja, através de uma integração em nível dos povos de nação, em nível da África em geral, realmente, uma dissertação maravilhosa que apreciamos muitíssimo. Gostaria, agora, de convidar os participantes cabo-verdianos aqui presentes que queiram acrescentar alguma coisa. Eu vejo já a mão levantada do Bruno. Bruno, quere. Bruno, por favor, apresente-se. Por favor, você tem a palavra, por favor. Obrigado, senhor professor. Gostaria de agradecer muitíssimo a intervenção da subsecretária-geral que me permitiu compreender muito melhor a situação de Cabo Verde. Tudo o que ouvimos aqui em termos de reforma no nível institucional que só vem destacar a importância do lado institucional dentro do conceito do nexo. Em relação à corrupção, eu gostaria de perguntar quais foram as instituições que conseguiram se estabelecer para se alcançar resultados sensacionais como esses. Quando eu vejo qual é a nota de percepção de corrupção em Cabo Verde, vejo que Cabo Verde está bem acima da média com uma pontuação que varia entre 55 sobre 100 a 58 sobre 100 em 2020. Do ponto de vista institucional, portanto, o que foi que pôde ser realizado para alcançar resultados tão bons? Cabo Verde dispõe de um grupo específico contra a corrupção e existe um marco legal para combater a corrupção. E eu gostaria também de saber qual é o papel desempenhado pelas instituições judiciais para a corrupção. a justiça desempenha um papel importante, protagonista nisso ou isto se dá através de outras formas? Eu gostaria de fazer uma comparação disso com os níveis de corrupção em outros países e as suas dificuldades. Gostaria de ouvi-la responder a essa pergunta. Sim. Talvez valha a pena nós anotarmos duas ou três perguntas. Sim. Vamos pegar duas ou três perguntas e depois eu respondo de forma geral. Acho que é a melhor abordagem, sem dúvida. Muito bem. Então, neste caso, eu peço desculpas se eu não estiver pronunciando muito bem do Cabo Verde. tem a palavra. Pode falar. Não há oiço. não a ouvimos. Não a ouvimos por algum motivo. por algum motivo. Talvez seja o microfone que está desligado. Talvez o intérprete não está a traduzir. Não, o intérprete não ouve. Não. Não. ela está com o microfone desligado. Talvez passemos para o próximo interveniente. Voltamos, então, a José Rebelo. por favor, senhor José, José Rebelo. gostaria de cumprir a senhora dona Cristina e também o professor Badejo e a todos os outros participantes. Eu gostaria de falar em português, se possível. Eu acho que seria, melhoraria a transmissão do meu ponto de vista. Ah, sou Sr. Rebelo, trabalho em Direito e Segurança. Tenho também trabalhado com investigadores e formadores no setor de Segurança e tenho estudado a Segurança, a Paz e a Governação há dez anos. Vou falar em português e a nossa ex-ministra das Finanças conosco reprisou isso muito bem, conseguimos criar boas instituições, instituições fortes, leis que nos ajudem a entender e eu creio que nesse ponto positivo não preciso ir lá, eu tenho tido preocupações em compreender determinadas instituições, sobretudo as instituições tradicionais que lidam com a questão de paz e segurança e revejo sobretudo ainda desafios marcantes. Eu ouvi uma questão anterior sobre os tribunais, efetivamente nós temos excelentes tribunais, há separação de poderes em Cabo Verde efetivamente, quando vamos à morosidade da justiça, isso face às ameaças que existem, as ameaças atuais, os riscos de crime internacional, tráfico de drogas, a própria preocupação em relação ao reforço do setor privado e as desigualdades sociais, isso pode portanto ser um desafio, eu gostaria que a doutora Cristina falasse sobre isso para o cumprimento da garantia da paz e da segurança. Em relação a outras questões relacionadas com, por exemplo, com a pequena criminalidade, mas com a criminalidade que existe e que hoje por exemplo eleva-nos a uma situação de número de mortes em criminalidade urbana e violências urbanas também, sobretudo pelo seu impacto futuro pensando que nós temos uma população maioritariamente jovem e essa exposição ao crime organizado que não nos está muito distante deve afetar a nossa preocupação. A pergunta direta é como portanto trabalhar para empoderar essas instituições sobretudo na relação transversal que deve existir entre as instituições do Estado, entre a sociedade civil que devem intervir, como fazer para contornar sobretudo essas ameaças novas, nomeadamente vamos falar de tráfico de drogas, podemos falar de tráfico humano ou tendo em conta a camada jovem, não restringir a própria preparação e empoderamento dos jovens para não cair no terrorismo que não nos está muito distante. como trabalhar esse aspecto. Muito obrigado. Conseguem me ouvir? Muito obrigado pela sua pergunta. Vejo vejo que a nossa colega está de volta podemos ouvi-la agora vou me apresentar em inglês e depois passo para o inglês português sou presidente da plataforma de ONGs em Cabo Verde muito obrigada doutora Cristina não só por ser Cabo Verdeana mas também por ser uma mulher e isso me causa muito orgulho. A apresentação da doutora Cristina foi excelente. Eu apenas gostaria de sublinhar dois aspectos que enquanto Cabo Verdeana foram muito muito importantes para essa estabilidade e para esse nexus que nós estamos a a construir enquanto um compromisso não apenas do governo mas um compromisso do povo. Eu acho que isso foi os Cabo Verdeanos assumiram o seu desenvolvimento. Os Cabo Verdeanos assumiram que esse caminho não é um caminho a solo. Os Cabo Verdeanos assumiram esse processo de desenvolvimento. Duas questões que foram extremamente importantes. O poder local, a força do poder local. Cabo Verde investiu muito em fazer com que o poder local fosse um instrumento, uma ferramenta importante para empoderar as comunidades. E isso foi um fator e continua sendo, como disse a doutora Cristina, independentemente dos partidos, há um compromisso coletivo com o desenvolvimento. Uma outra questão que foi para mim e continua sendo importante em Cabo Verde é a nossa liberdade de expressão e de associação. Cabo Verde tem sido um grande guardião daquilo que é os nossos valores políticos e a nossa Constituição. E o guardião da nossa Constituição tem sido um fator, um ativo importante no nosso desenvolvimento. O papel das organizações da sociedade civil. Essa inclusão que foi dita aqui e até hoje nós estamos a reforçar as políticas de inclusão é como é que todos os setores do desenvolvimento, o terceiro setor, a relação entre o Estado e as organizações de sociedade civil, entre a sociedade civil, foi com certeza um grande fator impulsionador dessa inclusão. Hoje, quando falamos de não deixar ninguém para trás, que é considerado uma das ferramentas importantes, uma das políticas importantes da inclusão, eu acho que Cabo Verde fez isso com alguma mestria e continua a fazer. Então, eu acho que são todos esses elementos que realmente, além de todo o caminho que há por percorrer, todos os desafios, tem existido um compromisso efetivo do desenvolvimento. Na mudança do comportamento, na educação, Cabo Verde reforçou, como disse a doutora Cristina, em 75, nós não tínhamos recursos humanos capacitados. Hoje, e nós tínhamos apenas dois liceus, escolas secundárias em Cabo Verde, hoje nós temos em quase todos os cotelos, em quase todos os conselhos de Cabo Verde, nós temos instituições de educação. Reforçamos a capacidade do Cabo Verdeano de ser um ator ativo do seu desenvolvimento. Muito obrigada pela vossa atenção. ótimo. Ótimo. Acho que podemos passar a palavra de volta à doutora Cristina para responder aos comentários de José Ele perguntou também sobre as leis que estão em vigor. Falou sobre comitês e comissões para combater a corrupção. Bruno, permita-me dar uma resposta muito simples. O combate à corrupção ultrapassa a criação de estruturas, a instituição de leis, a criação de comitês. quase todos os países dos países têm com leis anti-corrupção criou comissões de combate à corrupção. Todo esse arsenal jurídico está disponível. O que falta, na minha opinião, é que para um combate efetivo à corrupção precisamos ter sistemas e processos que maximizem o uso das economias digitais e reduzam a interferência humana e manual nesses processos ou sistemas. O que eu estou a tentar dizer é que, na minha opinião, a digitalização da administração pública em África é um elemento importante no combate à corrupção. Podemos ter um marco jurídico perfeito, todas as leis, todos os comitês, mas, se não pudermos traduzir este marco jurídico perfeito em sistemas nacionais fortes e digitalizados, veremos que seria quase impossível combater a corrupção. Para mim, é o que Cabo Verde fez. Cabo Verde adotou todas as leis internacionais que existem na área de combate à corrupção e também marcos jurídicos, mas, ao mesmo tempo, Cabo Verde iniciou um processo de digitalização da administração pública. quando falo sobre a digitalização da administração pública, refiro-me à digitalização dos gastos públicos, à criação de verificações e equilíbrios, falo sobre a digitalização dos orçamentos nacionais, a digitalização das receitas públicas, das compras públicas, assim como os sistemas de gestão educacional e também os sistemas de saúde, tudo isso é necessário. É a única forma de criarmos condições objetivas para que as leis tenham efeito. Portanto, eu penso, Rebelo, que nós estamos de acordo que a chave da nossa história, Rebelo, é que desde o início as lideranças entenderam que, entenderam o papel e o potencial das instituições em promover um desenvolvimento inclusivo. Mesmo em relação àquilo, e eu concordo perfeitamente com aquilo que a Dirce disse, perfeitamente, mencionou o poder local, mencionou o poder local e mencionou a liberdade de expressão. Basicamente, a Dirce deu dois exemplos e dois bons exemplos de como, desde o início, as lideranças cabo-verdianas e de forma consistente nos últimos 45 anos, entenderam o papel das instituições. No caso do poder local, portanto, o papel das instituições políticas. não é só importante criar quadros regulatórios sofisticados, de acordo com os estándares internacionais. A solidez, a transparência, a accountability das instituições políticas são determinantes. Eleições transparentes, um parlamento que fiscaliza a execução, fiscaliza o poder executivo é fundamental. um poder judicial independente. Nós temos as nossas insuficiências e todos nós sabemos, rebelo e disso, que o nosso poder judicial ainda tem desafios imensos e tu mencionaste, mencionaste e bem, amorosidade. A amorosidade da justiça não pode só ser lida, interpretada como uma desfuncionalidade organizacional, não é. A amorosidade da justiça acaba por gerar impactos negativos em termos de transparência, em termos de accountability, em termos de uma gestão transparente na alocação de recursos e uma amorosidade na justiça gera necessariamente exclusão. Porque uma justiça inclusiva não pode demorar a tomar decisões. Não pode. Portanto, se a justiça é lenta, não é inclusiva. E se não é inclusiva, portanto, aí temos um problema. Indo a Dirce, eu só queria dizer que eu concordo perfeitamente. A questão do poder local e da liberdade de expressão. são dois aspectos extremamente importantes na construção da infraestrutura institucional em Cabo Verde. Como é evidente, quando dizemos que investimos na construção de um poder local, o que é que significa? Investimos na partilha de poder. Investimos na partilha de poder. Porque investir no poder local é investir na partilha de poder. E quando se investe na partilha de poder, investe-se em inclusão. Investe-se em inclusão. Como a Dirce mencionou. E a liberdade de expressão, como é evidente, vai na mesma ordem de grandeza. Como é evidente, o rebelo mencionou Cabo Verde neste momento está a enfrentar novos desafios extremamente perigosos. A violência urbana, que em determinadas situações parece estar conectada com o crime organizado. Isto é um risco imenso. E aqui eu gostaria de trazer o que a Dirce mencionou. Para já, isto vai ser o grande teste de rebelo à qualidade das nossas instituições. Pode ser que daqui a dois anos, daqui a três anos, eu esteja a fazer um discurso diferente sobre as instituições em Cabo Verde. Porque o teste que vamos estar submetidos, ou que já estamos submetidos ao crime organizado, é um teste à solidez das nossas instituições. À solidez das nossas instituições. se de facto elas são sólidas, se de facto construímos instituições sólidas nos últimos 45 anos, vamos passar ao teste, vamos passar no teste do crime organizado. Este vai ser o nosso teste. Se de facto construímos sociedades civis inclusivas... se de facto construímos sociedades inclusivas que sejam conscientes de si. Se de facto construímos sociedades inclusivas que sejam conscientes de si. Se de facto é um teste do quão forte e sólida é a sociedade civil em Cabo Verde. Temos de ficar todos atentos nos próximos cinco, dez anos. Back to you, Professor Badejo. Eu acho que há outras perguntas, não? Temos mais perguntas? Muito obrigado pelas suas perguntas. Eu só gostaria de destacar aqui o ponto que a senhora levantou em relação ao uso da tecnologia para combater a corrupção. Mas, ao mesmo tempo, me parece que a senhora pensou na liderança. Por exemplo, no meu país, a descentralização veio a mostrar a corrupção e a impunidade. ou seja, as pessoas pensavam eu vou conseguir fazer isso, ninguém vai me punir e daí? Ou seja, é possível que um país assine todas as convenções, diga que cumpre todas as exigências, mas, se não houver controle, isso não irá acontecer. É preciso uma liderança, será através dessa liderança que as coisas poderão acontecer. Digitalização, muito bom, sem dúvida, mas nada acontece sem líderes. Acho que temos espaço para algumas perguntas ainda. Vamos ver algumas perguntas que estão aqui no chat. Temos uma pergunta de, acho que, Astri Gilda Selva, por favor. Astri Gilda, tem a palavra. Por favor, abriu seu microfone. Boa tarde. Eu sou da ilha de Santo Antão, uma ilha montanhosa e tinha muita água. A minha pergunta é a questão. Antes disso, eu estou aqui na praia, vivo aqui na praia, sou contabilista, trabalho numa empresa de contabilidade também, e a minha pergunta é em relação à pobreza em Cabo Verde, que trouxe problema de água em Cabo Verde, não choveu, então a falta de chuva trouxe ainda muito mais pobreza em Cabo Verde, onde as pessoas não têm um sustento, hoje em dia que o sustento era a agricultura. então queria saber o que que estão a fazer para trabalhar, para financiarem essas pessoas que hoje em dia não sustentam a agricultura e a água, não tem água para isso, então as pessoas hoje em dia têm dificuldades, é o desemprego também de algumas ilhas que o sustento era a agricultura, as pessoas acabam em sair das ilhas para irem para outras ilhas, outros emigram e a falta de água com o desemprego traz muitos problemas para muitas famílias. Há crianças também que vão para a escola sem alimentação e vão fazer a refeição nas cantinas das escolas porque os pais não têm como dar a essas crianças a alimentação em casa. A minha questão era isso, o que que vocês estão a fazer para esse problema da falta de água em Cabo Verde, falta de chuva que não tivemos já há alguns anos. Era só isso, boa tarde, obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Vamos passar agora para Mamadou. Olá. Por favor, Mamadou, se sei. Sim, bom dia. Eu estou aqui no Brasil, acredito que ele disse. Bom dia, boa tarde para aqueles que estão na parte da tarde do dia. Eu gostaria também de agradecer muito pelo convite para participar. Eu sou da Guiné-Bissau e agora estudo ciências sociais em nível de graduação. A minha pergunta está relacionada com os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos, não devemos esquecer. E eu gostaria de saber como países tais como Guiné-Bissau poderiam trabalhar para assumir e se aproximar de Cabo Verde e de Senegal, países esses que se veem mais avançados agora na aplicação dos ODS e em termos de processos e arquiteturas de desenvolvimento social. Assim como países como Guiné-Bissau que estão próximos a esses países em termos de imigração, comprometimento e engajamento da sociedade civil, também em termos históricos e culturais, como é possível levar essas questões para o nível mais prático? Acredito que a colaboração internacional também é importante, mas pergunto-me como os nossos países poderiam trabalhar mais estreitamente e ter uma troca maior de forma a que pudesse se beneficiar a outras nações no continente. Muito obrigado, Mamadou. Muito obrigado pela sua participação do Brasil. É bom saber que um africano no distante Brasil tem interesse e tem interesse em Guiné-Bissau, um país que eu penso como meu e que também me mobiliza, penso muito nisso, como é que nós podemos melhorar a situação naquele país? Como disse, eu próprio passei quase cinco anos lá. Eu acho que nós podemos voltar rapidamente a Dirce que quer voltar. Sim, só se houver tempo, eu gostaria sim de fazer uma intervenção. Sim, por favor, seja breve. Sim, eu prometo não falar demais. Eu gostaria de fazer uma questão da doutora Cristina. Uma tem a ver com o que estamos muito preocupados neste momento de Cabo Verde em relação à sua dívida interna de Cabo Verde. Gostaria muito, é uma grande preocupação a dívida interna neste momento de Cabo Verde e no seu processo de desenvolvimento. Uma outra questão da doutora Cristina é como que ela vê, eu acho que tem um pouco a ver com a questão que fui colocada pelo nosso participante anterior, tem a ver com a integração africana de Cabo Verde. Como é que a doutora Cristina vê os principais desafios, os triggers que nós temos neste momento para fazer a integração Cabo Verdeana e nós sabemos que neste momento temos a CDO, neste momento que é a plataforma política que está mais perto, como é que vê esses desafios dessa integração de Cabo Verde na CDO. Muito obrigada. Muito obrigado. Alguma pergunta do chat propriamente? Sim, até agora eu tenho aqui algumas perguntas. Há uma pergunta relacionada às políticas e esforços realizados por Cabo Verde em prol da integração africana na sua região. E também há uma pergunta sobre a relação com os recursos naturais, porque alguns países são muito ricos em recursos naturais, mas há também, isso também é uma fonte de conflito. Seria este o caso para Cabo Verde e em caso negativo? Como é que isso impacta a estrutura de governação e o desempenho do país? Há ainda outras perguntas aqui em português. Acho que nós podemos fazer essas perguntas na próxima rodada. Estou esperando pela tradução dessas perguntas aqui. Muito bem, muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra agora para a subsecretária-geral para responder a essas perguntas da Gilda Mamadou e também as perguntas que vieram do chat do chat. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou responder a essa pergunta primeira sobre a água e a seca em Cabo Verde, que é bem específica essa situação a Cabo Verde. Mas já que estamos falando nesta sessão em linha, nós estamos falando mais entre o nexo paz e desenvolvimento. Eu vou responder em inglês e não em português para assegurar uma compreensão de todos. Há duas questões aqui em termos de adaptação ao clima, mudança de climática e mitigação e financiamento. Eu vou colocar isso do ponto de vista africano em geral e depois estreitar para a visão de Cabo Verde. As secas em Cabo Verde sempre existiram, mas é claro, como em outras partes de África, Cabo Verde sofrerá um impacto muito grande das mudanças climáticas e como consequência disso, Cabo Verde irá necessitar um montante adicional de recursos para financiar a adaptação climática e, em certo grau, também a mitigação climática. No caso da África, eu venho tentando posicionar uma nova narrativa em torno desses temas. Em África, nós deveríamos evitar discutir o clima sem discutir energia e discutir energia sem discutir clima. Nós temos que ter muita consciência disso. Quando falamos em África, temos que levar a consideração as nossas especificidades, ou seja, primeiramente, a África é o país que menos produz CO2. Aqui, na nossa conversa, professor Badejo, neste momento, é a África que é líder no crescimento verde no mundo, porque nós temos a menor contribuição. Isso é muito importante do ponto de vista geopolítico. Em segundo lugar, a África, sendo o menor produtor de CO2, também tem que enfrentar desafios, ou seja, 80 milhões de postos de trabalho têm que ser criados anualmente. Então, há uma necessidade para a África projetar e desenhar e decidir a sua própria matriz energética entre renováveis e não renováveis. Assim, a África continuará a ser o continente verde do mundo, mas, ao mesmo tempo, tem que poder entregar o crescimento econômico para alavancar o desenvolvimento, inclusive, criando 80 milhões de empregos anualmente. É aí que eu e a minha equipe no gabinete do assessor especial para a África vimos trabalhando. No caso, nós temos secas que nós devemos enfrentar e, para enfrentá-las, será necessário estabelecer uma estratégia muito sólida em financiamento energético. Para enfrentar a seca no Cabo Verde, este impacto das mudanças climáticas no país, nós precisamos de uma visão e uma estratégia claras em termos de financiamento energético, porque, no caso do Cabo Verde, a mobilização hídrica está relacionada com produção energética, não apenas no caso de Cabo Verde, na maior parte dos países africanos. Então, a mobilização hídrica é um elemento importante em termos de adaptação climática na maioria dos países da África, inclusive de Cabo Verde. Sendo isto verdade, é preciso fazer essa discussão da adaptação climática junto à produção energética. Quando se fala de produção energética, o mix energético e a forma como se vai financiar essa matriz energética. Acredito, portanto, que haja esse debate estratégico que tem que acontecer na África e em Cabo Verde, principalmente depois da COP26. Agora, a pergunta de Mamadou. Eu acredito que o professor Badejo o mencionou já, Mamadou. O professor Badejo, na verdade, eu próprio, de forma intencional, não mencionei liderança, professor. Eu não mencionei liderança intencionalmente porque alguns participantes que colocaram suas perguntas e comentários no chat e o próprio professor Badejo por si só concluíram que em última análise a diferença se dá através da liderança. De fato, é a liderança que faz a diferença na criação de instituições sólidas, definição de políticas centralizadas nas pessoas, definição de corresponsabilidades e responsabilidades centrais, centralização da administração, estabelecimento de marcos regulatórios. Tudo isso está sob essa condição, ou seja, liderança comprometida e esclarecida, baseada em princípios, ou nada disso será prioridade. E esta é a resposta, a meu ver, para alguns países da África que não conseguiram implementar o mesmo desenvolvimento que Cabo Verde foi capaz de implantar. Voltando à questão levantada pela Dirce, eu acho que quando ela fala de dívida interna, acho que ela está falando da dívida global, não apenas a parte doméstica, mas também a externa, e também quando ela fala da integração regional. nacional. Sim, todos sabem que há um problema de endividamento em Cabo Verde. Quando eu deixei o governo, a dívida pública já era elevada, já era de 120% do PIB. e eu agradeço a Dirce por fazer essa pergunta, porque assim me dá a oportunidade para explicar a estratégia da dívida na época, a estratégia da dívida importante na África. A África com quase nenhum espaço fiscal depois da Covid-19, eu agradeço mais uma vez a sua pergunta, na verdade, a maior parte dos países da África estavam sem espaço fiscal após a Covid-19. E aí, é claro que a gestão da dívida é fundamental. E aí, é preciso pensar na gestão da dívida. Como a gente sabe, a gestão de uma dívida é uma gestão de longo prazo, não de curto prazo. Dirir dívida a curto prazo, me parece, é um erro. A gestão de dívida sempre tem que ser feita a longo prazo. No caso de Cabo Verde, nós basicamente adotamos três etapas. A dívida estava muito elevada no início de 2020, 2020, 2021, 2022, muito elevada, mas uma dívida que estava ligada a despesas financeiras. Um erro. nós diminuímos em 70%, se não me engano, 75% a 80% para 52%, nós diminuímos o nível de endividamento e depois dessa redução da dívida, nós começamos a aumentar o nível de dívida. mas ao invés de usar esse processo para financiar despesas correntes, essas dívidas foram usadas para a infraestrutura do país. Foi dedicada à construção de infraestrutura no país. Depois, em 2009, houve a crise internacional e na época aquilo que foi o programa foi um programa anticíclico que foi realizado até 2010, 2011, mais ou menos, de acordo com as instituições e depois, a partir de 2011, nós começamos a diminuir. Nós precisamos ir além do registro. Então, o registro é o registro muito além. Nós precisamos analisar o fluxo do fluxo, não só as rastias do fluxo, nós precisamos analisar as rastias do fluxo. E espero que eu não estou a ter muito técnico e se estou me desculpando. Nós precisamos analisar as rastias do fluxo, que são as rastias do fluxo, as rastias do fluxo, para o serviço. Estamos a falar dos rastos entre o serviço da dívida e as exportações. a despeito dos 20% das ações, esses dois rastos, novamente, serviço da dívida e receitas e serviço da dívida e exportações, receitas e exportação, estavam numa zona confortável. Isso foi intencional, porque nessa estratégia da dívida se baseou em financiamento concessional. Em 2016, a média da taxa de juros era de 1,4% e no período de sete anos e o período de vencimento era de 25 anos, médio. não havia empréstimos comerciais nem semicomerciais. É claro que posteriormente houve a crise da COVID que afetou todos os países do mundo e todos os países estão a enfrentar problemas de dívida. os bancos centrais estão a enfrentar isso e se podem imprimir moeda, podem ter capacidade de enfrentar a crise internacional de outra forma, que não é o caso de Cabo Verde. Em termos de integração regional, Cabo Verde tem certas especificidades, porque Cabo Verde é um país insular e Cabo Verde precisa e não é uma opção, é um imperativo. Cabo Verde é um país insular que precisa da África Ocidental para a sua viabilidade. Às vezes tenho a impressão de que algumas pessoas têm a impressão de que é uma opção de política, mas não. Temos que reconhecer que não é uma opção. Para estarmos bem integrados e encontrar o nosso mercado nicho, o nosso espaço na região, é uma questão de sobrevivência para Cabo Verde. Eu acredito que as políticas externas e políticas diplomáticas de Cabo Verde, de certa forma, às vezes menos, às vezes mais, levam isso em consideração. Então, a questão da integração regional para Cabo Verde é uma questão de sobrevivência. Precisamos do mercado em todos os seus aspectos, precisamos do fluxo comercial e precisamos de ser reconhecidos como uma plataforma potencial que possa servir toda a região da África Ocidental. Não importa se Sedegal construiu um porto, o fluxo será tão volumoso na região. Quando África começa a aumentar a sua importância no valor, na cadeia de valor mundial, o fluxo vai ser tão grande, os portos de Abijã, Conacri, etc., e os portos de Cabo Verde adquiram grande importância. Não precisamos ter receio porque outros países estão a investida na sua infraestrutura marítima. Não, isso é bom para nós porque do ponto de vista regional, criamos uma rede sólida que serve à região porque os fluxos são multiplicados por cem. Por cem. Com a zona de livre comércio do continente. Precisamos de apenas uma coisa. precisamos ser os proprietários do próximo, donos do nosso próprio destino. Então, tudo decorre a partir daí. Muito obrigado, muito obrigado, senhora subsecretária geral. Estou muito contente com a sua contribuição e o último comentário que a senhora fez é crucial para a África e é uma das questões fundacionais que temos enfatizado. As dinâmicas externas, até que ponto temos o controlo sobre o nosso futuro. Mencionou que no continente africano, uma zona de livre comércio nos poria em posição para fazer avanços nessa situação. Temos temos Lio a indicar que quer dizer algumas palavras. Temos três minutos. Muito obrigado, professor. Temos algumas perguntas no bate-papo que gostaria de lhes dar uma chance. Temos uma pergunta muito rápida sobre qual seria a sua recomendação para evitar que impactos da Covid-19 em Cabo Verde e também impactos da guerra na Ucrânia. Há uma pergunta sobre o aumento democráfico em Cabo Verde e o impacto na sociedade decorrido da criminalidade. Há outra pergunta sobre os tipos de instituições que foram estabelecidas para potencializar a capacitação dos jovens e também em relação à zona de livre comércio de África. Não é uma pergunta, mas temos 43 estudantes de relações internacionais de diplomacia e 26 de filosofia e ciências políticas que estão a seguir o nosso diálogo. Essas são perguntas que temos no bate-papo, se puderem fazer comentários em alguns minutos. Passamos a palavra de volta à doutora Cristina. Tenho uma reunião em dois minutos, então vou ser bem breve. em relação à Covid-19 e à guerra na Ucrânia, a Covid-19 teve um impacto muito desfavorável. Acredito que Cabo Verde estava numa trajetória muito favorável de retomada da taxa de crescimento anterior. em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, vai haver um impacto em Cabo Verde com as interrupções das mundiais nas cadeias de valor globais e isso aumenta os preços internacionais do comércio. Cabo Verde não exporta commodities, então não está na lista dos países que se beneficiarão do aumento dos preços das commodities. Cabo Verde vai sofrer um impacto nas importações. O preço do barril de petróleo eu acho que chegou a 130 dólares e isso vai ter um impacto muito grande em Cabo Verde porque dependemos do petróleo externo. Nós somos importadores líquidos de trigo e isso vai afetar Cabo Verde também em termos das interrupções nas cadeias de valor, na criação de impactos inflacionários. e isso vai afetar Cabo Verde de uma forma muito negativa. Cabo Verde na cesta básica rendas disponíveis, as famílias serão afetadas, o preço da energia já está a aumentar e nós esperamos que não prejudique o fluxo de turistas porque o aumento do preço do petróleo afeta o custo por exemplo de viagens aéreas que é um componente importante do setor turístico em Cabo Verde. Espero que o setor turístico caboverdiano não seja muito afetado com respeito à criminalidade. Novamente, porque a criminalidade precisamos de ver a criminalidade como um elemento da instabilidade. É um elemento da instabilidade. a instabilidade não é algo necessariamente criado pela guerra. A criminalidade prejudica a estabilidade, a credibilidade. No caso do Cabo Verde, se começar a aumentar a criminalidade até um ponto em que afete o turismo, isso seria um desastre. então, a criminalidade é um elemento importante da estabilidade e a criminalidade poderia ser vista como uma consequência da exclusão. Os jovens que não conseguem encontrar empregos para lidar com a criminalidade precisamos, como mencionou, de uma política vigorosa de capacitação, formação que possa criar empregos. No caso de Cabo Verde, a criação de empregos está diretamente ligada a um investimento estrangeiro direto no setor de serviços. Então, a credibilidade é um fator importantíssimo. Precisamos dos fluxos de investimento direto estrangeiro para ajudar a combater a criminalidade. Peço desculpas, tenho de me ausentar, tenho uma reunião agora, tem sido um prazer participar desse diálogo com os participantes do professor Badejo. Já vi os comentários da Rita Carneiro que, infelizmente, 69 participantes não puderam participar plenamente da sessão por causa de problemas de conexão. Peço desculpas à Rita Carneiro. não sei como resolver a sessão de conectividade. Muito obrigado, tem sido um diálogo excelente. Em nome de todos, muito obrigado, estamos muito gratos. Eu sei que a senhora tem uma agenda muito dinâmica com tudo que está acontecendo no mundo. Talvez nessas reuniões da senhora possa pensar sobre a mudança que não pode ocorrer em meio a essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Para que nada mude o que está estabelecido desde 1945 e para que a África saia do fundo do barril devemos pensar sobre a paz. Muito obrigado por reservar tanto tempo para estar conosco. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, foi um prazer. Obrigado, senhora subsecretária geral. Este é o fim da nossa sessão e voltamos a nos encontrar na próxima segunda-feira com a mesma ligação e no mesmo horário. Não sei se há ainda algum comentário final do CAVA. muito obrigado professor pela sua participação nesta conversa bastante dinâmica e a contribuição da subsecretária geral e dos participantes. Então, até a próxima sessão na próxima semana. Muito obrigado. O CAVA é o olho da subsecretária geral que está a implementar o trabalho diário dessas sessões. Muito obrigado pelos recursos, pela formação e em nome de todos, muito obrigado a Si, ao Lila, ao Antony que nos permitiram ter este diálogo. Também Rita que está a interpretar ou traduzir o que está a ser dito no bate-papo em português e também em francês. Então, nos encontramos novamente na semana que vem. Gostaria de agradecer também aos nossos colegas nos serviços de conferências pela interpretação. Sim, isso é verdade. Às vezes os ignoramos, mas estamos a falar e o seu trabalho é essencial para que os participantes possam entender a todos em três idiomas. Muito obrigado, Merci e Thank You. Muito obrigado, professor. Obrigado. 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 Obrigado.